Olá, hoje estamos com mais uma entrevista. Hoje vai ser uma entrevista bastante gostosa. Beatriz Menezes, rede de atendimento de Magazine Luiza. Nós tivemos um evento aqui do IBE, um café da manhã, falando sobre retenção e engajamento. Ações de reconhecimento, de engajamento, o que as empresas têm feito de novo. E aproveitei a oportunidade de gravar com a Beatriz, que vai contar um pouquinho para nós hoje, seguindo o morte do Magazine Luiza, vem ser feliz. Depois, minha pergunta para ela é, vem ser feliz. Como trazer essa felicidade para o cliente dela interno, que é o colaborador, em todo o time? E como que ela faz também para engajar todo esse time e vem ser feliz do seu cliente, no caso externo? Obrigada, viu, meu bonita? Bom, Bia, esse é um desafio que a gente tem todos os dias, que nunca está construído intensamente. É o dia a dia. A gente tem trabalhado muito convidando as pessoas a dizer se elas estão felizes ali. Então, o primeiro convite é que as pessoas olhem e vejam qual é o propósito de elas estarem no Magazine. Qual é a contribuição dela para o Magazine? E aí a gente vai ouvindo as expectativas, a gente vai construindo juntos. Então, vem ser feliz é uma fala para que a gente busque juntos soluções, tanto para o cliente e para o colaborador. E a fala junto é junto mesmo. Então, a gente tem montado comitês, a gente tem feito reuniões, nós estamos ouvindo ideias, sugestões. Se a gente está errado, a gente volta atrás, renegocia, refaz, propõe ideias novas. A gente tem ousado bastante até para entrar na onda do Magazine Luiza, que está vivendo essa missão digital de trazer para o cliente final, para que ele efetivamente entre nesse ciclo digital. O Magazine tem convidado os colaboradores também a entrar nessa missão digital, digitalizar a companhia. E para isso a gente está trabalhando junto. Então, nós estamos conversando mais, interagindo mais com as outras áreas. E todas as faixas etárias, os milênios, todos os mais jovens, que vê no call center, no caso no atendimento, na área do centro da atendimento, vê muita questão de começar para daí ele ir para crescer dentro de uma empresa. Como é que é trabalhar essa particularidade hoje? Que são esses jovens que vêm antenados na tecnologia, é tudo. E às vezes falta muito essa coisa do olhar, do perceber, até por uma falta de maturidade. Como é que vocês caminham nessa maturidade aí? Trabalhar essa nova geração, primeiro que a gente está brincando no Magazine, que é assim, nós somos jovens, mas a gente é o novo velho. E a gente precisa ser novo novo. E o que é o novo velho? O novo velho é aquele novo, mas que é inflexível, que ele não aceita novas ideias, que ele acha que as coisas têm que ser do jeito dele, né? E o que é o novo novo? É aquele que topa desafios, topa pensar diferente, topa pensar junto. Essa nova geração, ela quer espaço, né? E o que o Magazine tem trabalhado muito é a autonomia. Então, a gente convida as pessoas, mas trabalha com a corresponsabilidade. Então, se você quer trabalhar numa área bacana, eu também quero. Então, vamos junto. O que não está legal, me conta e vamos construir junto. Então, esse grupo a gente tem envolvido para que ele se sinta participante, efetivamente, e corresponsável. E a gente tem tido muito resultado bacana. A gente tem tido depoimentos bacanas. E aí as pessoas se sentem fazendo parte, sentem que estão construindo a história. E os resultados vêm. E você garante que essa pessoa fique mais tempo, ou seja, que ela comece a criar uma, vamos falar, paixão pela empresa mesmo. E ela busque crescer e galgar outros patamares. Essa nova geração, ela gosta de desafios. E aí, quando você não dá nada pronto, quando você dá o desafio, porque é esse o desafio que a gente está vivendo, de se digitalizar, né? Quando você vai dando desafios, eles vão ficando. Porque eles se sentem engajados num propósito. É uma geração que tem falado muito de propósito, né? Com certeza. Que eles querem se descobrir, querem viver algo pra eles, né? Assim, não se amarram tanto. Então, quando a gente diz assim, a gente até brinca, né? Não precisa de amor eterno. O que a gente precisa é viver intensamente quando a gente estiver aqui. É, bom, é isso mesmo. Acho que de repente nem sabem se acreditam em amor eterno mesmo. Agora, e como que vocês fazem hoje pra reconhecer, pra, assim, mostrar que eles fizeram a diferença? Lógico, num grupo todo, aqueles que fizeram a diferença. Como é que você reconhece hoje? Como é que você, assim, enobrece a função, a participação dele e lhe dá mais responsabilidade? Legal. Primeiro que a gente tem feito um movimento que a gente chama de convidar pro protagonismo. Então, é assim, a gente convida aquelas pessoas que têm feito um trabalho bacana a elas mesmas nos contarem o que elas têm feito. Então, todas as ações de destaque, todas as ações de meritocracia, as viagens que a gente tem dentro da companhia, os encontros com os executivos, a gente convida as pessoas que têm feito a diferença no dia a dia. Mas a gente também tem convidado as pessoas a nos contarem se ela fez um atendimento diferente, porque eu não ouço todos os atendimentos. Nem todos chegam na nossa mão. Então, eles também têm autonomia de, se fez alguma coisa bacana, conta pra gente. Manda qual foi o atendimento que você fez. Conta pra gente o que você tem feito no dia a dia. Então, a gente tem trabalhado ambas as partes. Do lado do Magazine, a gente fica muito atento. E sempre que tiver oportunidade, a gente tem colocado essas pessoas junto da empresa pra pensar e pra propor, pra que elas sintam que estão fazendo parte da construção da história do Magazine. Mas também convidar as pessoas pra que elas tenham iniciativa e venham nos contar o que elas têm feito de diferente. E a gente tem descobrido tanto talento com esse movimento, tá sendo muito bacana. Que legal. E as pessoas gostam de ficar na área, elas preferem crescer na área, muitas vezes elas preferem crescer fora dessa área. O que você sente? Então, assim, no Magazine, a gente percebe que o contato no telefone, as pessoas têm um tempo, um ciclo de vida, que é o que a gente fala lá dentro. Então, depois de um tempo, as pessoas já começam a querer crescer. Um ano, dois anos ou mais que isso? O máximo, acho que é dois anos, assim. Tem gente que fica mais tempo, que se adapta, mas a maioria delas, até dois anos, elas ficam bem e depois elas querem viver novos desafios. O chat, o e-mail, não. Assim, a gente já tem pessoas que gostam de trabalhar seis horas, não querem mais responsabilidade do que aquilo ali e ficam. A gente tem pessoas de sete anos dentro da nossa área de atendimento. E faixas de atalhas diversas também. É, a gente tem trabalhado aí uma média de 23, 24 anos, mas a gente tem pessoas com mais tempo com a gente. E tem gente que entra como aprendiz, com 17 anos, que fazem stories junto com o Magazine Luiza. Que legal. Muito bom. Foi muito bom. Quero agradecer, né? A minha xará que está conosco hoje. E agradecemos também que você está curtindo aí nossos vídeos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.